A ideia partiu da Heloísa Helena dos Santos, que percebeu no jantar uma possibilidade de incentivar os funcionários do Sanatório Oswaldo Cruz. E é com ela que a gente conversa agora. Heloísa, você percebeu que os funcionários precisam de um incentivo, é isso? É isso mesmo. A gente trabalha lá, a gente viu que estava todo mundo meio desanimado, né? E eu achei essa ideia a melhor, né? Para a gente incentivar todo mundo. E alegrar, dançar, se divertir. Porque dificuldades todo mundo tem, né? Então eu acho que a gente vai, é uma maneira de conseguir, todo mundo se reúne, converse, brinque. É uma maneira melhor de não ter greve, de não ter nada. Eu acho melhor fazendo assim, né? Agora o jantar é uma confraternização dos funcionários do SOC. Mas é para toda a comunidade participar? Toda a comunidade. Todo mundo tem parentes, tem irmão, tem pai. Então quem quiser participar, quiser participar, pode ir participar. Para incentivar todo mundo, os funcionários também, né? Ali todo mundo junto, vendo as famílias ali. Melhora muito para a gente, né? Melhora muito para o funcionário, né? Eu acho que... Quem quiser participar, como é que faz para conseguir o ingresso? É, a gente está vendendo o ingresso a R$ 5,00. É um precinho, né? Bom para todo mundo. Todo mundo luta com dificuldade. E a gente vai vender o convite. Na sexta-feira lá vai ter gente na praça vendendo para mim. E tem os enfermeiros também que vão vender. Já tem gente vendendo o Sanatório Correias também. E o meu telefone é 2221-2276-9227-9858. Só ligar para mim que a gente tem como, né? Falar onde que eu estou rapidinho, passar os convites. E eu vou estar o dia todo, né? No Esporte Clube Correias. Eu que vou organizar, eu que estou fazendo, vou arrumar tudo, né? Eu vou estar lá o dia todo. Agora, para quem quiser participar, então, eu passo o horário, a data, direitinho, o endereço. A partir de sete horas da noite, né? A gente já vai estar na quadra. Aí vai até a hora que tiver o risotozinho em música, a gente vai estar lá. Ok, então. Muito obrigada pelas suas informações. Juliana Sampaio, para o Primeira Página.